É muito curioso que a gente tem profissionais no clube que estão lá há muito tempo, né? E eu não estou falando de jogadores, mas estou falando de membros da diretoria, profissionais de comissão técnica e tudo mais. E profissionais que têm uma relação muito forte com o Atlético, né? Marcio Lara, presidente Petralha, enfim. E é interessante que, para mim, até agora, quem melhor definiu o que vai ser o centenário do Atlético é um profissional recém-chegado. O que, para mim, de maneira muito legal, mostra o feeling do Alex Leitão, que é o nosso atual CEO. E aí, Tiago, o que o Alex Leitão falou de tão especial? Está passando um pelinho aqui. O que o Alex Leitão falou de tão especial? Cara, ele virou e falou que o centenário do Atlético vai ser a data, vai ser o evento para a torcida e o clube celebrarem juntos. Até agora, eu não vi melhor definição em relação ao centenário. Primeiro de tudo, porque eu acho que busca uma aproximação. E eu acho que essa aproximação, ela não é necessária no centenário. Ela já é necessária de muito tempo e, passando o centenário, vai continuar sendo necessária. O Atlético, que tem uma política de ingressos elitista, que tem um plano de sócio-torcedor que limita mais sócios abraçarem o clube. Quando você tem um CEO falando sobre clube e torcidas juntos, você vê uma mudança de rota, uma mudança de postura, que, independente do que o Petralha ache, era necessária. A torcida do Atlético, quando está ao lado do time, a torcida do Atlético, quando compra o barulho do time, vira uma sinergia quase que invencível. O próprio Leitão falou, um estádio cheio possibilita ao Atlético vencer mais jogos de maneira muito mais acessível. Então, você tem um impacto da questão do business, de ter o estádio cheio, de gerar grana, de gerar money, mas você também tem um retorno esportivo. E esse jogo contra o Maringá vai ficar marcado como o primeiro grande encontro da torcida do Atlético com o clube atlético paranaense nesse centenário. Um momento onde nem todos vão poder estar dentro do estádio. Mulheres, crianças e PCDs, por causa de uma punição, mais uma punição, já que o Atlético vem se metendo em alguns probleminhas no campeonato estadual. Mas eu acho que é até legal. Até legal, porque, além de você ter uma impossibilidade de alguns torcedores estarem, eu acho que você abre o estádio para um clima muito legal, específico desse público, que parece ser um clima muito mais de apoio, um clima muito mais de celebração do que dos jogos comuns. Porque acho que o torcedor que acaba frequentando a arena, naturalmente, ele é um pouco mais exigente. Então, assim, para o jogo, eu imagino um comportamento muito parecido do que foi no ano passado. Um apoio muito constante, uma celebração muito constante, uma interação com os jogadores a todo momento. Eu lembro que no ano passado, Canob pegava na bola a torcida e gritava. O Kelvin foi muito celebrado, porque ele fez aquele golaço dando um chapéuzinho. Eu não lembro contra quem, se duvidar foi até contra o Maringá. Não sei se foi contra o Maringá. Mas, enfim, o Kelvin foi muito celebrado. O Bento, muito celebrado, um jogador muito querido, sabe? Então, acho que vai ser um momento muito legal para os jogadores e acho que vai ser um momento muito legal para a torcida que também vai ter esse momento de... Esse momento íntimo, podemos dizer assim, né? O momento onde ela sabe que ela está tendo um momento especial com o time dela e acho que, de alguma forma, todos os jogos na Arena da Baixada daqui para frente vão ter um pouquinho desse clima. Porque o torcedor do Atlético, ele quer falar que ele esteve no centenário do clube. Que ele prestigiou o clube no ano do seu centenário. Que ele esteve junto do Atlético em um ano tão importante quanto o do centenário. Então, acho que vai ser um ano que o torcedor vai fazer um pouquinho mais questão de viajar para estar ao lado do Atlético. De comprar um ingresso caro que seja da Arena da Baixada. É de fazer o sócio-torcedor. Porque é um ano que o torcedor do Atlético, ele espera muito. E ele quer, de alguma maneira, viver um ano especial. E eu acho que, com o pensamento do Leitão, e até mesmo pensando no time que está sendo formado, o torcedor do Atlético pode sim viver um centenário legal. Pode viver um centenário especial. A gente já falou dessa parte mais lúdica que acaba sendo esse encontro torcida. Jogadores, torcida, clube atlético, Paranaense, de maneira geral. Agora vamos para a parte esportiva da parada. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. E, óbvio, lembrar que esse vídeo e todo o canal é patrocinado pela KTO. A melhor e mais bonita agora casa de apostas do Brasil. Já que a KTO está com o design completamente renovado, muito mais fácil, muito mais acessível para você que quiser ir lá e se divertir junto com a gente. Entrando nesse QR Code, te direciona direto ao site da KTO. E usando o código 3 pontos, como está aqui no canal, 3 numeral pontos, tudo junto, tudo maiúsculo, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Dessa moral para eu provar lá para o meu chefe que vale a pena continuar apostando em mim. Posso pedir esse favor para vocês? Beleza. O seguinte, rapaziada, como a gente ainda não tem a escalação, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo e a gente ainda não tem a escalação, eu vou partir de uma suposição, eu vou partir de uma ideia que eu tenho, que eu acredito que o Osório vem com um time mais quente, podemos dizer assim. Um time com, óbvio, algumas peças secundárias, mas formado principalmente por jogadores desse primeiro escalão, dessa primeira prateleira do Atlético. Então, espero ver Fernandinho, espero ver Eric, espero ver Bento, espero ver Gamarra, ofensivamente Zappelli, Canóbio, Pabllo, enfim. Acho que a gente vai ter um time até para o Osório testar como hoje o Atlético desempenharia se tivesse que ter um jogo, sei lá, contra um time de Série A, um jogo em competição internacional. Porque, beleza, a rotação é importante, todo rodízio é importante, mas como está o Atlético? O Atlético hoje, ele é Bento, Madson, o Coelho, já que o Godoy ainda não está à disposição, Kaique Gamarra, enquanto Pedro Henrique e Thiago Eliano não estão à disposição, Vinícius Cauê, enquanto Fernando e Esquivel não estão à disposição, então a gente sabe que vai ser um Atlético que vai passar por várias alterações. Eric, Fernandinho e Zappelli, Canóbio, Pabllo e mais um na ponta e direito. O recorte titular do Atlético, na teoria, é esse. Então, eu acho que é importante para o Osório entender quanto esse time entrega. Até para continuar fazendo a mescla, até para continuar, pô, eu vou pegar três jogadores desses principais jogadores e botar com dois jovens. Eu acho que isso é muito importante, você ter a real noção de quanto o time titular está te entregando. Porque na temporada passada a gente usou bastante o time titular, né? E em alguns momentos entregou mais, em outros momentos entregou menos. Então, acho importante ter essa noção, acho importante ter esse entendimento, né? Porque acho que é a partir desse entendimento que a gente vai ver o Atlético se desenvolvendo também. Porque, óbvio, a gente quer ver um Jader se desenvolvendo, um Julemar se desenvolvendo, um Andrei se desenvolvendo, um, porra, os garotos da base, quando tiverem à disposição depois desse período de férias, também tendo uma oportunidade no elenco principal. Mas eu acho que, em algum momento, a gente tem que falar sério. A gente tem um grupo ali de 15, 16, 17, 18 jogadores, que é o grupo que vai tocar a temporada do Atlético. E esse grupo precisa ter ritmo, esse grupo precisa ter entrosamento, esse grupo precisa entrar dentro da ideia do Osório. Então, em algum momento, acho que o encontro desse grupo, hoje, mais forte possível dentro do elenco do Atlético, é necessário. A partir disso, acho que vai ser a última oportunidade de Gamarra e Kaique jogarem tranquilos, já que Thiago Heleno e Pedro Henrique voltam. Uma parada é você ter só o Beleza no banco, outra coisa é você ter Thiago Heleno e Pedro Henrique. Então, é uma dupla que eu acho que vem desempenhando um bom papel. Acho que tem que continuar no nível que vem apresentando, mas, a partir do próximo jogo, a concorrência já aumenta legal. Acho que os laterais têm que melhorar o desempenho. O Madson vem de dois jogos ruins, tanto que no primeiro jogo, até o Cuide vira lateral. No segundo também? Talvez até no segundo também, que eu não estou lembrando aqui. O Vinícius Cauê bem no primeiro jogo, mais ou menos no segundo. Quer dizer, bem mal no segundo, na real. Então, assim, os laterais, acho que... Se a gente está vendo os zagueiros muito bem, acho que os laterais precisam melhorar. No meio-campo, eu gostaria de ver Eric, Fernandinho e Zappelli. Eu estou muito na expectativa de ver as interações Zappelli e Fernandinho. Acho que os dois conversam muito bem, acho que os dois se encontram muito bem. E acho que quando você tem o Eric com esses dois, de alguma maneira você sobrecarrega o Eric, sim. Mas eu acho que se o Eric, desde o início, for condicionado ao meio-campo, onde ele tem mais responsabilidade defensiva do que os outros, eu acho que isso pode treinar o Eric, e preparar o Eric para o restante da temporada. Beleza. Zappelli e Fernandinho têm controle do jogo, têm bom passe, têm boa distribuição, conectam, melhor equipe. E eu vou ficar responsável aqui por um processo mais defensivo. Tanto que eu acho que em questão de movimentação, a gente pode ter o Eric na base, e a gente pode ter, ao invés de dois volantes e um meia, dois meias Fernandinho e Zappelli e um volante só. Levando em consideração até a disparidade técnica que existe hoje entre Maringá e Atlético. Não falaria isso contra qualquer time, mas quando você está num processo de preparação, em um campeonato onde os adversários têm um nível inferior, acho que você pode se permitir ter alguns luxos. Na frente, não vou omitir, gostaria de ver o Pablo, acho que está na hora de testar o Pablo de titular. nas pontas que eu tenho uma grande dúvida. Eu acho que o Canobio tem que ser o ponta pelo lado esquerdo, acho que o Canobio pelo lado esquerdo é de bem melhor. Só que, assim, você tem ou o Coelho ou o Benítez para fazer essa dupla hoje com o Canobio, ou o Jader, ou o Julimar, enfim. Mas pensando nessa formação que eu tenho na ideia de um time mais titular, é o Coelho ou o Benítez. O Coelho joga mais pelo lado direito, mas será que vale ficar dando tantas oportunidades ao Coelho, sendo que você precisa testar o Benítez? Só que para ter o Benítez, você precisa ter o Canobio lá pela direita, onde ele não joga nada. Então, quero ver o que o Osório vai aprontar nesse sentido. Hoje é mais uma lacuna dentro do time do Atlético, essa questão da ponta direita. Jogo sete da noite. Tenho certeza que vários estarão no jogo, que estão vendo esse vídeo, outros estarão no entorno da arena, mas a gente vai estar fazendo o nosso tradicional pré-jogo aqui, de horas e horas e horas de muita resenha. Fica o convite para vocês participarem junto conosco. Me segue lá no Twitter, esse arroba aqui em cima, que eu aviso sempre que vai começar a live. Virem membros do canal, fica o convite, faça parte da nossa comunidade, e que o Atlético volte a encontrar o caminho das vitórias no lugar que ele tem mais obrigação de vencer ao longo da temporada. Você tem uma característica que eu acho que o Atlético não pode abdicar no ano do seu centenário, é ser um time que se impõe na Arena da Baixada nos momentos mais decisivos, nos menos decisivos, em qualquer momento da temporada. Eu acho que o torcedor tem que ter esse tesão de ir para a Arena da Baixada nos momentos mais importantes, principalmente acreditando que o Atlético vai conseguir se impor. Óbvio que tem outros atrativos, mas o futebol que o Atlético vai jogar precisa ser o principal atrativo. Valeu, pessoal? Tamo junto, até a noite.